oi 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 o resultado da caçada nossa é um perigo ó a europa e a estampa e a brincadeira nossa de hoje o livro 80 ferroirão também aqui quem encarou as europa aqui né é para irmão oi oiету a rua Maria ia corrido o ramo como é que foi como é que foi a história de padrão lá na da europa lá conta aí na corcel verteu raba usa o local a casaρά que cá que foi peraí que o joão Zé aí a gente perUFFou corromano Mas que ele encostou E juntou assim um Um bolo de umas 200 E eu vi ele correr o ramo rapidinho Rapidinho ele correr o ramo E o barulho do chinelo Como é que é a Maria? Desligar aí, bota o bem mesmo Maria gostou Vamos comer agora Eu mesmo em casa nunca comi Eu comi ele Adicante Tá bom